Música Foi lançado o edital de licitação para o Hospital da Mulher, que deve ser construído no tabuleiro do Martins. A obra está orçada em 90 milhões de reais e vai ocupar um terreno de 14 mil metros quadrados de área construída. Depois de pronto, o hospital deve oferecer 180 vagas. A previsão para a conclusão da obra está estimada em 20 meses, a partir da assinatura da ordem de serviço, que deve acontecer, segundo o governo do estado, entre dois e três meses. O público-alvo são pacientes do SUS, que vão ter direito a clínica materna, pediátrica e médica, além de urgência, emergência e procedimentos de alta complexidade. A intenção é melhorar a assistência médico-hospitalar no estado e garantir atendimento igualitário para todos. E esse investimento em saúde pública do Hospital da Mulher é o maior investimento em saúde da história de Alagoas e que vai atender a todos, a mulher e a família. Vai internar homens também, crianças e vai atender especialmente a mulher.